Não me fales mais de amor Tudo acabou, já tinha que acontecer O destino se o quis Que nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Foi ontem que o nosso amor terminou O que entre nós se passou É um prazer o apagar E hoje eu preferia morrer Do que algum dia te ver Com outro homem ao lado Eu que te amei Loucamente Desde o dia em que te vi Sinto que estou diferente Mas que passo bem sem ti Ontem zaguei-me contigo Aumentou o meu tormento Mas para mim o maior castigo Não me saís do pensamento Foi ontem que o nosso amor terminou O que entre nós se passou É um prazer o apagar E hoje eu preferia morrer Do que algum dia te ver Com outro homem ao lado Com outro homem ao lado Do que algum dia te ver Com outro homem ao lado Do que algum dia te ver Com outro homem ao lado Com outro homem ao lado Com outro homem ao lado Com outro homem ao lado